A fisiologia da coagulação divide-se em diversas etapas, todas elas cruciais para prevenir hemorragias graves e manter a hemostase. O primeiro passo é a vasoconstrição, por contração muscular aconde da lesão, que permite reduzir desde o início as perdas de sangue. De seguida surge a hemostase primária, onde se forma o tampão plactário, e a hemostase secundária, onde ocorre a cascata da coagulação. Para garantir que este processo é limitado e não afeta o resto do corpo, existe uma última etapa crucial, a fibrinólise, onde entram em ação os mecanismos anticoagulantes. Neste vídeo, vamos falar da hemostase primária. A hemostase primária inicia-se quando há uma lesão do endotélio de um vaso, quer por lesão intravascular ou por uma lesão de origem extravascular, como um corte ou outro trauma. Após lesão do endotélio, ficam expostos componentes da matriz subendotelial, o colagênio e o fator de von Wilbrandt. Ocorre então a adesão. As plaquetas em circulação ligam-se ao fator de von Wilbrandt e colagênio pela glicoproteína 1B. Esta ligação leva à ativação das plaquetas, que expandem, alterando a sua forma de esféricas para ovais e assim aumentam a sua superfície. As plaquetas ativadas sofrem de seguida desgranulação por aumento da concentração intracitoplasmática de cálcio. Nesta etapa, os lisossomas, os grânulos alfa e corpos densos, que existem nas plaquetas em circulação, libertam o seu conteúdo para o meio extracelular. Nos lisossomas existem enzimas hidrolíticas que contribuem para a remodelação vascular. Nos corpos densos existe ADP, ATP, serotonina, histamina e cálcio. Nos grânulos alfa existe fibrinogênio, tromboxano A2, fator 5, fator de von Wilbrandt, fator 8, fator 13 e outras proteínas como a vitronectina e a trombospondina. Estes conteúdos libertados vão ser cruciais para a coagulação. Temos fatores de coagulação que serão posteriormente ativados, o fibrinogênio, cofatores da coagulação, o cálcio fator 5 e o fator 8, moléculas que levam à ativação plaquetária, o ADP e o tromboxano A2, moléculas que permitem amplificar a adesão plaquetária, o fator de von Wilbrandt, e ainda outras proteínas que estimulam a vasoconstrição e a resposta inflamatória. Por fim, o último passo da hemostase primária é a agregação plaquetária, em que as plaquetas ficam unidas entre si por uma ponte de fibrinogênio através da glicoproteína 2B3A. Esta ligação leva também à ativação das plaquetas. A amplificação dos mecanismos da hemostase primária pela consecutiva ativação e desgranulação plaquetárias leva então à formação de um tampão plaquetário, que reduz a hemorragia, mas não é estável o suficiente. Para estabilizar o tampão plaquetário, é crucial a hemostase secundária, também conhecida como cascata da coagulação, onde entram em ação os fatores de coagulação, que será um tema abordado em detalhe no outro vídeo. Música Música